A bandida aqui já está lá, manda um presente, e a dar voltas de pista, em cima, e eu a pegar, e a bandida de ensinar ficou na pista, mandou-me dar uma volta que eu já tinha dado algumas mudanças. Eu ia... Isso é coisa de muito boa, isso é canção de espetáculo. Tudo que eu tenho espetáculo sai do meu irmão. O que eu faço olvida é um problema, mas não é! É, se eu não olhar é pra onde... Quem que eu não vou brincar? É aqui... O que é que quer? Eu vou aí pra onde? Eu vou... E eu vou dizer, eu vou dizer a minha mãe Não... 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 Não. Não... Não... Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.